Ei Max, sabe que daqui a pouco vai começar nosso programa, né? Hum... Mas o que é isso em cima de você? Pessoal, daqui a pouquinho vocês vão curtir a gente. Tá bom, Maia. Mas o que é isso em cima de você? Maia? Maia? Que sujeito maluco? Max e Maia, um oferecimento. Ei Max, deixa que eu faço oferecimento. Não, eu faço. Não, eu faço. Pera aí, vamos surpreender o locutor. Isso aí. Uau, dessa vez a gente arrasou. É mesmo, o cliente vai gostar. Sem dúvida. Convencido. Ei Maia, que coisa é essa em cima de você? Um capacete, Max, não tá vendo? Hoje você não me pegou porque eu estou vendo. Mas, por que você está com esse capacete? Porque eu vou andar de moto. E pra andar de moto a gente precisa usar capacete. Mas, que burro. Você ama televisão, Maia. Televisões não precisam usar capacete. Você está enganado, Max. Todo mundo que anda de moto deve usar capacete. Use a cabeça. Mas, que cabeça imbecil. Televisões não tem cabeça. Por isso não precisam de capacete para andar de moto. E quem disse que TV anda de moto? Você me disse. Hum... Pensando bem, acho que somos dois idiotas. É, Max. Mas pelo menos eu posso andar de moto sem quebrar a cabeça que eu não tenho. E esses dois pais não estão sendo vidare. E esse cara é muito elipido. Tchau, tchau, tchau!